Para você que busca qualidade e sofisticação, Viena Móveis apresenta variedade de móveis, objetos e decorações na pronta entrega. Melhores preços e condições de pagamento, em promoção até 10 vezes sem juros ou descontos especiais para pagamento à vista. Viena Móveis, duas lojas em Aracatuba, Rua Bolívia, 210, telefone 3622-2346 ou Avenida José Ferreira Batista, 3301-3969, aberta todos os domingos das 9 às 13 horas.